Oi pessoal, meu nome é Karina e hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho sobre a minha experiência com o programa Receitas para Secar. Eu sempre tive problemas de autoestima por causa do excesso de peso. Eu nunca gostei do meu corpo, nunca fiquei satisfeita, então um dia eu resolvi que eu precisava solucionar esse problema. A primeira coisa que eu fiz foi tomar um remédio pra emagrecer, desses que tem aos montes por aí, e eu comecei a tomar um que minha irmã tinha indicado pra mim. Comecei a tomar, fiz tudo direitinho. Mas tem duas coisas aí nesse método que não deram muito certo. A primeira é que eu demorei muito pra emagrecer, é tipo um quilo em um mês, um quilo em 30 dias é muito pouco, eu não tava com pressa, mas não precisava ser tão devagar assim. E a segunda coisa é que eu comecei a ficar estranha, assim, passar meio mal, não passar mal, mas eu não tava me sentindo bem, sabe? Um enjoo, uma coisa, algum efeito colateral que tinha ali naquele remédio que não me fazia ficar bem. Então eu resolvi que aquele não era o caminho pra mim. Então parei de tomar esse remédio. Mas ainda tava determinada a conseguir emagrecer. Então eu fui numa nutricionista. A consulta me custou 180 reais, não foi nada barato, mas eu resolvi ir mesmo assim. Ela me passou uma dieta pra seguir, passo a passo, bonitinho. Mas aí também tinha alguns problemas. Primeiro, a dieta era muito restritiva. Pro meu gosto alimentar, aquilo era demais pra mim, assim, era muito, era um sacrifício que eu tinha que fazer. E a segunda coisa é que era uma dieta cara. Era cara porque não era composta de alimentos normais, triviais, desses que a gente tem em casa. Ele era muito, muito assim, especial, digamos assim, muito diferente. Eu tinha que fazer uma compra especial pra conseguir fazer as receitas que ela me indicou ali, que ela me passou. Então isso custava muito dinheiro também, além de tempo, né? A gente tem que ter tempo pra ir atrás desses ingredientes e tempo pra preparar essas refeições, que não são aquelas que tem ali no dia a dia na nossa casa. Então, mesmo assim, eu resolvi ir em frente. Continuei fazendo isso, continuei fazendo essa dieta, consegui perder peso, consegui perder 4 quilos em um mês. Fiquei feliz, achei um pouco lento também, mas estava emagrecendo, estava feliz. E resolvi continuar. Agora, no meio desse processo, aconteceu uma coisa na minha vida profissional, que foi uma coisa boa, que foi uma promoção, mas que tornou o meu tempo cada vez mais escasso. Eu não tinha tempo pra ir atrás dessas coisas todas e de preparar aquelas refeições tão diferenciadas. Então ficou mais difícil eu conseguir manter essa dieta. E aos poucos eu fui abandonando. E depois que eu abandonei, passado um tempo, eu ganhei 8 quilos. Então, minha autoestima estava no chão, apesar de todas as coisas boas que estavam acontecendo na minha vida profissional. Ainda assim, eu estava insatisfeita. Então, resolvi que não, eu tinha que arrumar um jeito. Comecei a pesquisar bastante. Li muito sobre reeducação alimentar, que a gente sabe que é a melhor maneira de conseguir perder peso de uma maneira saudável. E foi então que eu encontrei o programa Receitas para Secar. É um programa muito simples, o material é muito barato. Eu adquiri esse material e percebi que era um material com coisas simples, com receitas simples, receitas fáceis, muitas dicas, suco detox, várias coisas legais pra gente ir fazendo e coisas fáceis de fazer. Isso foi o principal pra mim. Outra coisa muito legal é que, como os alimentos são alimentos normais, desses que a gente tem em casa, que a gente encontra na feira, em qualquer supermercado, eu não perdia tempo indo atrás dessas coisas tão difíceis como na outra dieta. E eu não perdia dinheiro, digamos assim, porque eram coisas normais, coisas mais baratas, né? Eu não precisava de nada especial pra fazer as receitas que tinham ali no material. Outra coisa muito legal é que o programa tem um suporte no Facebook, um grupo pra você conversar com outras pessoas que estão também no programa. E um suporte ali pra te dar dicas, as pessoas do próprio programa pra te dar dicas, pra acompanhar o que você tá fazendo, pra você tirar dúvidas. Isso me ajudou muito, elas me deram dicas super legais. E eu segui firme e forte. Na primeira semana, eu perdi 3,7 quilos. 3,7 quilos. Fiquei muito feliz. Nossa, nem sei explicar o que eu senti. Mas isso me deu motivação pra continuar. Eu continuo firme e forte. Fiz tudo direitinho, seguindo o passo a passo. Muito fácil de seguir as receitas. E eu consegui, em um mês, perder 8 quilos. Aqueles 8 quilos que eu tinha ganhado, eu consegui perder em um mês. E foi muito fácil. Não foi nada difícil. Não teve nada de sacrifício. Foi, nossa, foi, assim, um sossego. E aquilo, nossa, eu não sei nem explicar. Porque era o objetivo, era o que eu tanto queria. E que era tão difícil pra mim. Eu consegui de uma forma tão fácil. Então, assim, o programa Receitas para Secar é excelente. Eu recomendo muito. Deu muito certo pra mim. Tenho certeza que vai dar muito certo pra você também. Se você quer entrar pro nosso grupo, pro nosso programa, participar do grupo no Facebook, clique aqui no botão aqui embaixo, que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz e vai conseguir alcançar o seu objetivo. Até mais.